Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas você vê aqui todos os dias, confirma-se a presença de mais 4 participantes mascarados no Demesqued Singer Brasil, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada, a terceira temporada do Demesqued Singer Brasil, está prestes a estrear no dia 22 de janeiro e contará com a participação de novos participantes, entre eles, temos a abelha rainha, o coelho, a dupla Romeu e Julieta, e um trio inédito, os suculentos, esses participantes mascarados vão encantar e desafiar os jurados Sabrina Sato, Thaís Araújo, Mateus Solano e Eduardo Sterblit, assim como o público, ao tentarem esconder suas verdadeiras identidades, conheça os novos mascarados, a abelha rainha é uma líder nata, e possui um temperamento forte, ela é conhecida por voar de flor em flor, e agora vai pousar no palco do Demesqued Demesqued Singer Brasil, sua fantasia é elaborada e feita de tecido cirré e lurex, com tons de amarelo e preto, que ajudam a compor uma aparência ainda mais imponente, o coelho é um artista incansável, e capaz de surpreender a todos com seus truques de mágica, sua fantasia é uma obra de arte, cuidadosamente elaborada com brilhos, pedras, pelúcia e tecidos furta, cor, além de elementos tradicionais associados aos grandes espetáculos de mágica, como cartas, bolas de cristal, estrelas e luzes ele é um verdadeiro mágico em cena, Romeu e Julieta, é uma combinação romântica e brasileira, inspirada no delicioso par de queijo com goiabada, essa dupla vai encantar os corações apaixonados com sua participação no Demesqued Singer Brasil, eles chegam ao palco com roupas elaboradas, que incluem golas rufo, rendas e estampas, criando um visual único e inesquecível, os suculentos são um trio diretamente da horta orgânica para o palco do Demesqued Singer Brasil, eles são antenados e engajados em diversas causas, como a defesa de buquês indefesos e o cuidado com mudas de planta em ambientes fechados, eles trazem essa paixão para sua apresentação e prometem surpreender o público com sua performance, o reality tem previsão de estreia dia 22 de janeiro, então já nos falem o que acharam dos novos participantes do Demesqued Singer Brasil, e se gostaram, e não perca as próximas divulgações do canal, já deixe seu like, e compartilha o vídeo, créditos da reportagem para o site O Universo da TV.